Graças a Deus, estamos aqui para mais uma oração da meia-noite, hoje um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco, à meia-noite, nós estaremos finalizando um propósito em cima do altar aqui da nossa igreja. Estou aqui na parte de fora, na parte exterior, porque ainda há pouco, vindo aqui, me dirigindo para a oração, eu meditava quando Deus falou a Salomão, assim que ele acabara de construir o templo, Deus disse que o nome dele, por estar naquele lugar, toda oração que ali fosse feita, os ouvidos dele estaria atento e também os olhos para fazer o milagre. E aqui, do lado exterior da nossa igreja, onde habita o nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração especial. Desculpa até a iluminação estar um pouco improvisada, mas vamos orar em favor da sua vida. E a unção de Deus, o poder de Deus, vai tocar em sua vida de uma maneira poderosa. E eu creio que Deus, ele vai quebrar todo laço, toda seta maligna, toda arma forjada contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, não irá prosperar. Esse mal que se instalou na sua vida será expulso, será dissipado pelo poder do nosso Deus. Eu lhe afirmo isso, não há doença, não há falência, dívida, não há amarração, não há problema que fique de pé diante da grandeza do Deus vivo e poderoso. E é esse Deus que nós vamos invocar agora para a sua vida. É a unção desse Deus que vai tocar os seus caminhos, aqui nesse lugar que é consagrado a Deus, aqui onde milhares de pessoas têm buscado a Deus. Milhares de pessoas aqui neste lugar receberam vitórias, curas, libertações, aqui na casa de Deus, na frente da casa de Deus, do templo onde buscamos a Deus, eu quero fazer uma oração. E eu sei que Deus, ele vai tocar a sua vida, não importa a sua religião, não importa a sua denominação, nós não falamos de religião, não falamos de placas de igreja, falamos do poder do evangelho, de Jesus Cristo e da palavra do nosso Deus. E eu quero que você tome posse, eu quero que você agora, no momento em que nós estivermos orando, você vai tomar posse, você vai determinar junto comigo a restauração, o milagre. E aí aonde você estiver, assim como vai chegar a nossa oração, a nossa voz, essa mensagem, vai chegar também o poder de Deus sobre a tua vida, vai chegar o poder de Deus nos teus caminhos. E eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu nome, e escreva somente isso, eu creio no poder do Deus vivo. Escreve, quando você escreve, você testifica, quando você escreve, você dá legalidade. Escreva, eu creio no poder do Deus vivo. E você vai ver um mover surpreendente, milagroso sobre a sua vida. E se você ainda não está inscrito aqui no canal da oração, eu quero pedir que você se inscreva. Logo aqui embaixo, do lado direito do vídeo, você vê a palavra INSCREVER-SE. É só você clicar, não paga nada. E todas as vezes que nós entrarmos aqui, o YouTube, gratuitamente, ele vai notificar, ele vai te avisar que chegou a oração e você vem orar conosco. Quando você se inscreve aqui no canal, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual, onde todos os dias vamos apresentar a sua vida, os seus caminhos e toda a tua casa a Deus. E isso vai trazer muitas bênçãos. Eu creio nisso. Vamos orar então de tudo isso. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Se você quiser, prepare um copo com água também. Se você crer e quiser, prepare um copo com água. Após a oração, nós vamos beber da água. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui diante desta casa de oração, meu Pai, aonde habita o teu nome, assim como o Senhor disse a Salomão, que os teus olhos e os teus ouvidos estariam atentos a toda oração que se fizesse naquele lugar, porque ali habitava o teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, pela fé, neste momento, eu intercedo por esta pessoa que ora comigo, meu Pai, desenganada pela medicina, com o diagnóstico de uma doença terminal, meu Pai. Essa pessoa que tem sentido dores pelo corpo, essa pessoa que tem vivido a base de remédios, de comprimidos, de medicamentos, de injeções, meu Pai, de tantos tratamentos, mas o Senhor é a cura. O Senhor disse na tua palavra, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então toca, Senhor, neste momento, visita agora com a ponção esta pessoa e toca, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Remova, meu Deus, essa alergia crônica, essa ferida que não cicatriza, meu Pai, essa pessoa que está perdendo a visão, esse descolamento na retina, essa cegueira por causa da diabetes, meu Pai, a trombose, meu Deus. Senhor, toca agora nos rins paralisados, nesses cálculos nos rins, meu Pai. Essa pessoa que sente dores terríveis, que tem vivido, meu Deus, a base de remédios. Senhor, toca neste momento, Pai, e faz aquilo que a mão do homem não é capaz. Meu Deus, remova esse nódulo, esse cisto, esse tumor, meu Pai, esses coágulos no cérebro, no pulmão, meu Pai, neste órgão que foi comprometido por esta doença. Tu és a cura, meu Deus. O Senhor é o livramento, o Senhor é a resposta, o Senhor é o milagre que essa pessoa precisa. Meu Deus, toca neste momento, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. e em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda doença, todos os sintomas que essa pessoa tem sentido seja repreendido. E em nome de Jesus, saia deste corpo, saia desta vida. Senhor, eu estendo a minha mão e eu profetizo em nome de Jesus, receba saúde agora. Aí é onde você está, a unção de Deus. Toca a tua vida, o teu corpo, o teu sangue, os teus ossos, os teus nervos, os teus músculos, cada órgão do teu corpo. Esta unção toca, o teu coração desincha, a tua pressão normaliza, os teus pulmões voltam a funcionar perfeitamente, a tua saturação sobe, essa mancha do pulmão desaparece, a insuficiência respiratória, cardíaca, é desfeita agora. Recupera o teu movimento, a unção de Deus traz a vitória e você recebe agora, em nome de Jesus, saúde, portas abertas, prosperidade, a saída das dívidas, dos problemas, a restauração na tua casa, na tua família. Meu Deus, que haja paz, haja harmonia, diálogo, união, carinho, respeito entre este casal, meu Pai. Senhor, esse espírito de frieza é dissipado, meu Pai, essa maldição é quebrada, essa obra de macumbaria é desfeita, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo, receba saúde, receba vitória, receba aí aonde você está, libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que estas águas, meu Pai, sejam ungidas e consagradas agora. Esta pessoa que preparou o seu copo com água, essa jarra com água, a garrafa com água, meu Pai, sejam estas águas tocadas pelo poder do Espírito Santo e se tornem, meu Deus, um santo remédio, o remédio dos céus, o remédio infalível, meu Pai, para curar, meu Deus, as feridas do corpo físico, da alma e do espírito desta pessoa. Meu Deus, faz o milagre e você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que através dessa simples oração, mas feita com fé, feita na presença de Deus, com sede de lhe abençoar, eu sei que esta unção, ela tocou a sua vida, ela tocou os seus caminhos, Deus está no controle de tudo e a glória de Deus se manifestará na sua vida, já está agora brilhando e resplandecendo na sua vida e você vai dar o testemunho do seu grande milagre, porque Deus é contigo, a presença dele está na sua vida. Nós vamos seguir agora para o altar, fazendo mais orações pela sua vida, eu estarei apresentando as fotos do propósito que nós fizemos no último domingo e daqui a pouco as fotos já estarão impressas e depois estampadas na veste que nós iremos preparar e nos vestir para aclamarmos a Deus pela sua vida e já amanhã com mais calma eu vou falar acerca desse propósito que eu sei que vai abençoar a sua vida e os seus caminhos. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oração.